Oi, eu sou o Jefferson Sandys, estilista capilar. Vou mostrar para vocês hoje o antes e depois de selagem térmica. Hidrata, dá brilho e tira o ressecamento. Farei também da minha barba para dar maciez. É possível fazer em prótese capilar. Aqui está o resultado da selagem térmica. Brilho, sedosidade, movimento. Posso tomar um banho de mar, de piscina. Ele vai secar e continuar desse jeito. Jefferson Sandys, estilista capilar. Põe essa ideia na cabeça e venha.